Tati Quando a gente ama não vemos defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Beijo amor, essa é pra você Tudo perfeito Eu olho pra você e na hora fico assim Como o que tem das corações Batendo dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto eu deito em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Eu olho pra você e na hora fico assim Como o que tem das corações Batendo dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto eu deito em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Que lindo Que lindo Eu sinto a paz 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 Eu sinto a paz